Não há pensamento, não há raciocínio, não há memória, não há abstração, não existe mente, estou falando. Se ela chegar e ver esse ponto aqui, ela fica olhando para o ponto, não tem nada na mente dela, a não ser um ponto. Um ponto. E se você, o que você está vendo? Ela nem sabe o que ela está vendo, ela não tem o que falar. E quando ela fala, ela fala muito, ela tem uma fala, mas é uma fala, sabe, imagina você zapiando, imagina ideia, você zapiando. Homem gosta disso. Tá, 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 mudando de canal. Mal dá tempo de alguém falar uma frase, muda, né, sim? Já perceberam? Agora, tenta imaginar uma pessoa falando isso. Ela fala o que ouviu no canal, no SBT, na Record, na Globo, e ela fala, o tempo que ela ouviu aquela frase. Agora, imagina um discurso de uma pessoa assim. Ela está falando de muitas emissoras diferentes. Dá para entender a comparação? Essa é a fala dela. Tanto é porque o carro está vermelho e pegou fogo na barata, e 500 gramas de feijão, não dá para fazer aquela viagem para a Europa. É desse jeito. É desse jeito. Sem conexão. Totalmente desconexado, desconectado. Não há norte, não há fundamento, não há em cima, não há do lado, não há ninguém, não há nada, não há nada. Ele só vê o sofá e a televisão. A família que tem se orientada a fazer um movimento intenso, no sentido de levar e dar o banho, e começar a levar, e começar a levar para as coisas. Mas com a consciência de que, a qualquer momento, ele pode se deparar com algo, alguém, alguma coisa que o toque profundamente. E aí, volta toda a alegria da vida. Não. Virar alguma coisa a alguém, alguma motivação. Então, o que cabe à família, o que cabe às pessoas, é estar levando coisas. Vê isso, vê isso, vamos aqui, vê isso. Vamos lá em tal lugar, vamos fazer isso. Ah, vamos tentar fazer isso, olha isso, olha aqui no outro. E isso aqui? É, olha aqui isso aqui. Nossa, e aí sim, ele sai, você fisga ele. Você fisga, aí ele sai do universo dele, e aí é como se todo aquele tempo, um ano, dez anos, vinte anos, é como se ele não lembre de nada. Não tem nenhum registro na mente dele que ele ficou aquele tempo inteiro ali. Então, esse processo de resgate do âmbara grise, a medicação vai trazer o equilíbrio suficiente dele para que ele possa estar aberto à intervenção externa. e a família, o amor de quem serve, vai fazer toda a diferença, sua boa paciência. Então, você, quando identificou o âmbara grise, você tem que fortalecer quem está ao lado dele, porque é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito difícil. Geralmente, cabe às mães.